Música Tulo upea moe hao whangani Mo si ikau ngā whono ngā pilikini Ka e tuku ke utengi hea pe mo te tangi A si i ngā hi wha e whi tani Toka ange si ataha oku ne iye pakatahani Tuo mole mata ikoloa mau ingani Pea oa na ata kuko haa te langa imamahi Ka oku omo si i tamatangi mai Tulo upea moe hao whangani I sa e ngā hi hape si i fae Si otou amama e vai toko ta te Ka oku wai mamahi moe ko na ang katawate Ka omanu anu hamameliye Tanaki ae ko mula no siliva Mo si i ngā hi makakoloa mau inga Ka he i kai ke ngā hi hao whangani Ka he i kai ke ngā hi hao whangani Ka omanu anu hamama e vai toko ta te Ka omanu anu hamama e vai toko ta te Ka omanu anu hamama e vai toko ta te Ka omanu anu hamama e vai toko ta te Ka omanu anu hamama e vai toko ta te Ka omanu anu hamama e vai toko ta te Tukukena uma honra e não a mozinha, Maria E a caa o que é a honra e não nos movete Fá kiki honra o Maria Fá caa o fá cozi e colea simele Fá caa o fá cozi e colea simele Fá caa o thú, Fá caa o fá cozi e colea simele Fá caa o fá cozi e colea simele Fá caa o fá cozi e colea simele Lá você, o povo... Que é que não parou ainda o amor que é marido É algo que é arroito no momento É aqui que é o amor que é Obrigado.